Os últimos dois setores que a gente fizemos foi a Vila Moreno, na sequência o bairro Boa Esperança e agora iniciamos há dois dias atrás a limpeza do bairro Mangueira. É importante a gente destacar a conscientização da população agora do bairro Mangueira, né? Se tiver algum entulho, é o momento de colocar para fora. Exatamente, analisar lá certinho, qualquer coisa é entrar em contato com a gente, ver onde o maquinário está, né? Às vezes os meninos passam em algumas ruas e tal, e aí entrar em contato, se for necessário, a gente volta, atende e tudo mais, né? E aí, logo depois desse bairro da Mangueira, nós estaremos ali no bairro Novo Horizonte. É importante a gente destacar também, né? A população de Alto Garças, que esse mutirão de limpeza, ele acontece com uma frequência aqui na nossa cidade. Então, os bairros que já foram passados, só ficar atento ao cronograma da Secretaria. Exatamente, é um serviço contínuo que não para, né? A gente sempre está divulgando os bairros e a gente sempre faz bairro a bairro. E o que tiver alguma dúvida, pode estar procurando a Secretaria aqui de Infraestrutura e Obras? Como que funciona esse contato? Sim, pode estar entrando em contato aqui no telefone aqui da Secretaria, caso também o pessoal está passando o meu particular, eu atendo também, sempre estou explicando para melhor atender a todos. E o sempre importante é bater naquela tecla, né? Da população ajudar a Prefeitura para que a nossa cidade fique bem apresentável, já que estamos chegando no período de férias, né? Sim, exatamente, é o que eu falo, a gente sempre entrar em contato para saber onde que está, né? Que a gente sempre tem uma previsão, mas às vezes acontece algum imprevisto de maquinário e tudo, mas a gente sempre tem uma previsão de mais ou menos quando vai estar passando nos bairros, né? E deixar para que colocassem os pertences que não usam mais, os lixos, quando a gente estiver no bairro passando. Então, de a gente falar também sobre o descarte destes materiais que são recolhidos pela Secretaria, onde que é feito? Esse descarte está sendo feito no lixão, ali naquela rua lateral do Corujão, só seguir reto ele sai lá no lixão. Então, esses lixos de entulho, galhos de árvore, exceto o lixo orgânico, são descartados ali. E a população, né, que tem aí uma caminhonete, uma carretinha, para não esperar, né, e tem que fazer esse descarte, pode estar também indo ali? Com certeza, pode estar usando ali, lá é o acesso é liberado, é livre, é só chegar lá e descarregar.